Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que me sinto muito honrado com a presença entre nós, de sua Excelência e o Ministro de Ciência e Tecnologia, professor Sérgio Rezende, querido amigo, que está aqui conosco, na pessoa de quem eu saúdo todas as autoridades presentes. Quero agradecer também ao carinho com que o Banco Central está tratando a memória da obra de meu pai e o carinho com que realizou esse trabalho. Então, eu queria que cada um de vocês que estão aqui, que participaram desse trabalho, se sinta pessoalmente agradecido. E estou emocionado também aqui com a presença de amigos queridos que eu não vejo há tantos anos. Eu queria citar alguns, é claro que eu não poderei citar todos, né? O meu colega Alberto Azevedo, dos áureos tempos da PUC, do começo do Departamento de Matemática, e antes disso ainda, Artibano Micali, dos tempos da Casa do Brasil, em Paris, na cidade universitária, amigos da Embrapa, como Francisco, Elísio e Contini, que estão aqui conosco, e tantos outros amigos cuja presença me emociona. Eu quero convidar vocês a nós fazermos uma viagem de emoção. Antônio Carlado, que foi biógrafo de Portinari, quando visitou o projeto Portinari, nos seus primeiros passos, ele escreveu um artigo em que ele dizia um trabalho de amor e técnica.